E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo agora, continuando com a nossa série querida e maravilhosa, amada por todos, de Europa Universários 4 e bem galera, vamos lá né O último episódio eu tava comentando aqui como é que a gente vai começar a expandir e tal Eu quero muito expandir pra Índia, mas aparentemente a maneira mais fácil de a gente continuar expandindo e sendo um bom armonger vai ser aqui na própria África Pegando a ideia de expansão, pegando o colonizador O bom é que a ideia de expansão, diferente das outras que dão o colonizador Ela tem umas paradas interessantes, entendeu Tirando o fato da expansão Eita porra, tão me ligando, nem comecei a gravar, cara, espera que eu comecei a gravar aqui Voltemos, voltemos, vamos continuar aqui a Labuta Eu já vou pegar a ideia de expansão já, porque eu realmente vou fazer isso, tá Quando ela vinha falando, ela dá uns bônus diferentes, né Não só focado em colonialismo, na verdade ele só dá um colonizador Que é o que eu preciso, eu não quero sair colonizando que nem um retardado Que nem os países colonizadores, porque ele não compensa pra mim como Etiópia Não compensa, não compensa Compensa você fazer isso com países que já começam com, tipo, muito próximo de regiões de colonização E que são aptos a isso, por exemplo, Portugal, velho Portugal é o primeiro país a começar realmente a colonizar a América Geralmente é, né, mas pode ser a Espanha também Então, enfim, se um dia eu fizer uma série de novo aí com Portugal Ou com a Espanha, inclusive eu nunca joguei com a Espanha, é verdade, velho Nunca joguei com a Espanha É... eu acho muito OP, por isso que eu não jogo com a Espanha Espanha na Europa... ela era muito mais OP, na verdade E eles, nas outras ações, eles acabaram equilibrando bastante Não é tão mais OP esse, não Agora os otomanos... eu achava a Espanha muito mais OP que os otomanos Mas hoje em dia... com certeza os otomanos Enfim... Mano, ó, deu uma melhorada bruta aqui no nosso orçamento Bruta mesmo, velho Quando eu digo bruta, é um bagulho bruto mesmo Converter Nisawa pro copticismo ali Não tem como fazer isso Eu vou pegar a missão só pra não ficar sem, mas... Não tem como fazer isso, não Porque lá está com... Religiosil Não é mesmo? Ih, tá Ainda tá em 1, ainda tá de boa Tá em 1, tá de boa Ainda tá de boa Continua o jogo Segue o jogo Se bem que eu tô com duas ideias administrativas agora, né Mas pelo menos a parte mais importante da ideia religiosa eu já peguei Que é o inicinho, né Ah, eu consegui converter Que bom E as políticas que eu não vou adicionar, obviamente Inclusive muita gente tava falando pra eu olhar na... As combinações, né Que eu posso fazer de ideia Inclusive essas são todas as combinações Vocês podem olhar aí Eu tenho a ideia de quantidade Dá pra dar trade ideas Dá... Nossa, tem outras paradas, né Mas sinceramente, esse bônus ele é bom Mas você tem que pagar por ele, tá ligado? E como eu tô com o Etiópia Eu tô atrasado em tecnologia Mano, eu nem penso nisso Se for, é tipo muito endgame Muito endgame Eu vou pensar nessas políticas Geralmente é endgame, né Com a Prússia pelo menos foi Com a Rússia também É, os otomanos estão com o level 17 Tecnologia Caralho Caralho Ó Já dá até pra dar um embrace aqui Na... No Global Trade Eu acho que eu vou juntar dinheiro Pra dar um embrace, né Eu vou colocar um mercador Isso é bom Isso é bom, menininho Opa Agora o bagulho fica bom Eu devia estar pegando ideias Mas, enfim Agora o bagulho fica bom Inclusive Não, vou deixar o foco em Administrative Power, tá? Ainda vai continuar sendo Ah, eu tenho que selecionar minha política em nativos Eu posso ser repressivo Acho que eu vou fazer isso aqui Que zera a chance de ter revolta De nativo Então eu não preciso de ficar preocupado com isso Entendeu? Vou só colocar o nome de boa E... Enfim É nóis Agora 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 vem a parte boa A parte que todos nós estávamos esperando Eu devia estar já fazendo um build network aqui já há algum tempo Eu já tenho dois países pra atacar Inclusive os caras aqui, eles não Ah, dá pra ver a missão do cara Mano, eu nunca analisei isso, véi Agora que eu tô percebendo que a missão do cara aparece aqui Sério Uma coisa que sempre teve ali Eu nunca percebi Que porra de lugar é esse? Ah, ele tá pedindo pra eu colonizar aqui Ó, tem um país aqui Ah, é Portugal Tá, Portugal Eu tô chegando Portugal com certeza vai dominar toda essa parte sul, tá? Inclusive se Portugal enche muito nosso saco Eu declaro ganhar contra eles também Dependendo dos aliados que eles têm Eles são aliados da Espanha Inclusive eles já perderam um território aqui pra Espanha, né? Nossa, e é essa a França, cara? Olha, não é por nada não Mas eu nunca vi uma França desse jeito Cara, essas séries estão sendo muito loucas, véi Porque eu tô vendo umas coisas que eu nunca vi na minha vida A Boheme, olha a Boheme A Boheme ainda tá na HRE? Mano, nem sei, véi Nem sei Juro pra vocês Cara, que doideiro Deixa eu começar a olhar o mundo aqui Olha a Escócia, véi Dando um pau na Inglaterra, mano O que que tá acontecendo nesse mundo? Cara, a Lituânia Nossa, tá muito louco, véi Tá muito doido Tá tão doido que eu acho que eu nem vou entrar em guerra com os otomanos Eu tô até vendo Tão louco que tá esse Tá tão... A Coreia... A Coreia tá normal, né? A Coreia tá normal O Japão foi formado ali O resto até aqui tá suave Mas isso aqui, meu amigo Que que é isso? Ah, a Holanda foi... É, obviamente, né? A França deve ter forçado a Espanha da Holanda ali Formar a Holanda Nas guerras Nossa Senhora 59 59 mesmo pra eu converter na região, cara? Isso é anos Eu vou converter só aquela Ah, não Aqui agora ficou de boa Ué Não entendi, não Um bagulho sinistro Reduzir 2 de inflação pagando 100 Prefiro autonomia Prefiro reduzir a inflação na mão, tá? Nesta um pouquinho aqui de ponto pra reduzir Tá precisando de dinheiro, certo? Agora eu prefiro aumentar a disciplina dos mercenários Que pode ser útil em uma guerra, por exemplo, contra os otomanos Isso é realmente verdade Hum, esse cara aqui é mais equilibradinho, né? Assim assim Tá, vamos lá Deixa eu pegar o meu exército aqui Começar a marchar com ele ali pro sul Infelizmente os otomanos Os otomanos aqui Vão Revoltar Mas não tem problema Vai voltar à vontade À vontade Oromo Big Gisho Tá dando as migrações de Oromo Onde fica Oromo? Que porra é essa? Não sei Região de Oromo é por aqui? Isso aí É uma cultura Tenho certeza disso Ah Aqui, ó Os otomanos ficam aqui Então eu teria que Pra acabar com os otomanos Eu tenho que colonizar os bagulhos ali E eles são Fetirrista Fetichista Nossa, eles converteram tudo aqui pro Cultura deles Pra você ver que filho da mãe Que cotoco da porra Acho que eu cheguei Oi, oi Cheguei O mais interessante É que tipo assim Essas duas partes da África São tão próximas umas da outra E a diferença é muito grande A diferença é como se fosse um país europeu Contra um país nativo Tá ligado? Porque, mano Olha isso É cinco níveis acima que eu tô De diferença militar É muita coisa Isso é bastante coisa Só ataca, velho Tem nem resistência, não, velho Tem condição, não Só vai Só vai Vai na fé, moleque Olha os caras Olha os caras Eles já tem mapa aqui, mano Eles que estão me atacando ali Eles tem mapa Eles tem um bocadinho de gente ali Mas é nada demais Vou dominar todas as regiões aqui Sem forte primeiro Pra depois começar a dominar Com forte Sempre faço isso, na verdade É um R-Score Revolta lá em Oman Tem certeza Não é mais certeza, não Eu não esperava ser revolta Vou ser bem sincero Ali, não Eu pensei que eu já tinha reprimido tudo Mas é É porque depois de um tempo Você reprime Mas depois de um tempo Eles voltam, mano É uma bosta Não tem nem o que falar, não Nossa, a vantagem militar É muito, muito, muito Muito brutal Eu acho que a gente pode Pode vir pra cá já da vez Beleza Tchau Uma coisa que eu poderia Dar uma olhada Pera aí Calma aí Trade goods Olha Todo metal Geralmente ele tem Uma produção muito boa Tem um valor muito bom Costumo ter Tá Depende da região Depende do valor de produção Tanto que produz, né Mas essa região aqui É uma região bem rig metal Não só metal Mas escravo E A etapa é um país Que escrava Não ainda existe Inclusive depois Tem como abolir Provavelmente Mais pra frente Vai aparecer a opção Com certeza Sempre tem Sempre tem Os caras continuam Imigrando, velho Continuam imigrando Essa porra do carai Essa imigração Dos Olha lá Oromo Que filho da mãe, velho Terra do absolutismo Acabou Beleza Não tô achando Que essa revolta Que nem vai acontecer Tem que acabar Com essa guerra aqui Pra ir pra cá Tem 5k de soldado Ali Puta que pariu Demais Kawasim e Niswa Eu não vou dar Tornamei Nessas regiões Nunca Kawasim Até vai Mas Niswa Não Niswa Niswa Esse cara Pra cada vez Beleza Mas dá pra dar Fonex Se der Vai Tá de boa O Kong É grande Acho que não dá Não A França Tá aqui Tá Mas a França Não Dá nada Não Foda isso Né mano A gente vai ficar Fazendo fronteira Com um monte País europeu Agora Isso é bom E ruim Bom É que a gente vai ter Muito desconto De tecnologia Pra gente Estar do lado De país europeu Isso é bom Ruim É que eles podem Declarar guerra Contra a gente Começar a tretar Inclusive O aggressive Expation Vai começar A subir Com eles Né Essa é a parte ruim Acabou Vamos ver aqui Como é que faz Então Ih Acho que não vai dar Não Não vai dar Pra dar Fornexation Inclusive Essa região Que é bem rica Né mano Pra não dar Tanto Over extension Assim Vamos dar uma olhada É pobre Ela não é não Viu É não É boa O capiroto Dos infernos Foi só eu sair Só eu sair Com meus caras De lá Que a revolta Acontece Pelo amor De Deus Me ajuda Nossa Sério É que os caras Estão levando Um por um Dá uma ajuda Aí né Tipo Magic power Por favor Mano Meu rei é general E até agora Não morreu Como é que pode Um trem desse Cara Tem 50 milhões De anos Aqui só tem um Um barquinho Transporte Não Transporta por aqui Então pelo amor De Deus Aí agora foi Vamos rápido Por favor Obrigado Deixa eu fazer Passo com esse cara Rápido aqui Vamos fazer Passo com esse cara Aqui Pelo jeito É isso Não vai dar Para dar Fur Anexation Não Opa Sempre muito Bem vindo Sempre muito Bem vindo Então vamos lá Fazer cores De novo 82% de over extension Caralho De contável Não é pouco não A gente é o país Com mais memória No mundo Junto com o Ming Cara Isso é bom Agora Nossa economia Tipo a gente Tá crescendo Nossa economia Mas tá mais ou menos Crescendo na mesma Proporção que os otomanos Tá ligado A gente tá sempre Mais ou menos Na metade Dos otomanos E os otomanos Não tão tão fortes Não A Rússia Por exemplo Tá com a economia 50 milhões de vezes maior Quase o dobro maior A Rússia Tá bem forte Engano meu Falar que a Rússia Não tava tão forte Engano meu Tá forte sim Carinha morreu Esse aqui então Mais 10% National Tax Modifier Tá valendo demais Aqui Protegei a Alexandria Vai Mano Esse herdeiro Mano Esse herdeiro Que tem 0 pontos Em algum Nossa É foda É foda Pelo menos tem herdeiro Ok Voltamos Continuemos Eita Agora que eu tô vendo Que meu Estabilidade tá horrível Eu não devia ter Upado duas vezes não Mas enfim Não tem problema Também não Tá releva Releva Opa Ah é só diminuir O unrest Isso vai acontecer Uma hora Só relaxa Moleque Só relaxa Que isso vai acontecer Deixa eu trazer Esses caras pra cá Não Não vou fazer aquilo ali não Aquele evento ali Não compensa fazer não Ao invés de eu fazer aquilo ali Posso fazer isso aqui A influência dos carinhas ficou muito grande 80 Não tem problema não 80 tá Se você cair pra 79 Já some Os efeitos ali A imigração da porra dos caras Ainda tá acontecendo Como que chama Os caras Oromo Tá merda com esses caras Tem como eu acabar com a cultura deles não É mas eu não tenho ponto Pra fazer isso Que bom Que bom Até bebi uma água aqui Isso aí Vai colonizar aqui mais rápido Vai me ajudar Acabando de colonizar aqui Hoje eu vou começar a colonizar aqui em cima Pra vir pra cá Não Aí não teve revolta Ai Ai Tá Vamos tapar de novo De novo De novo Meu Deus do céu Os caras não param Tá atrás pra cá Aqui agora tá mais de boa Difícil ter revolta ali agora Vai Pra onde foi os revoltosos aqui Não sei Sumiu Ou ele Acho que eles enfrentaram os nossos caras também Ah Homem imigração Finalmente Beleza Só que eu não entendi muito bem O que que rolou aqui não Falou que Janjal Um país lá Ganhou claim Numa região Nem sei que país é esse Pelo menos a imigração acabou Então agora vai parar De ter aquelas conversão louca ali De religião do carai Religião e cultura, né Convertiu os dois Mas os efeitos dessa porra Vai ficar um tempão Vocês vão ver Vem com o pai Vem com o papai Tá, eu não vou pegar nenhuma missão Que casa ali Não tão legal 15 Diplomatic Power Por favor Precisando Diplomatic Power Esses caras aqui São tudo Fetichista, né Que em português Eu não sei qual que é o nome Tá, desculpa Aqueles carinhas das máscaras Que ficam fazendo Uga, uga, uga Pois é Aqueles africanos doidão Aqueles lá mesmo Porque essas religiões tribais Na verdade Elas não são meio unificadas Não é que nem o catolicismo Que todas elas seguem Um único Deus E todo mundo tem uma união Não é Tá Tipo Eles tem uma representação Eles tem um modo De venerar o deus Ressemelhante Mas não exatamente É o mesmo deus Ou É a mesma coisa É as mesmas ideias Só que obviamente Eu colocar isso aqui no jogo Ia ficar muito absurdo Então Não é fácil fazer Mano do céu Os particularistas aqui Estão quase Revoltando Mas só com 11k Então É de boa Buzinza 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 é aqui Beleza Tranquilo Suave demais Não voltou Morreu Que maravilhoso Isso aí eu gosto de ver Só Tá Aqui ainda não dá pra Fazer nada Se não der Fazer nada E se o bagulho aqui Estiver quase estourando Eu tiro alguns territórios Da nobreza Que melhora Melhora com toda certeza Agora eu tenho que Pensar em atacar Esse cara Também continuar fazendo Ah verdade Acho que na verdade Eu já até tenho Aqui Mano Essas regiões São regiões desenvolvidas Tem muito development Acima de 10 De development Já é considerada Uma região boa Tá ligado Tem muita região Bem desenvolvida Aqui Sério mesmo Eles só não estavam Ganhando tanto Por causa das ideias E tecnologia E tal Acho que eles tem Muita região decente Espera um pouco Porque ainda tem Essas revoltas Acontecendo A Ruanda Na hora Vai ser aqui Já existia algo Relacionado da Ruanda Nessa época Eu acho que a etnia Condês É a cultura Conversões Bem sucedidas A gente é uma máquina De converter Moleque Só vem Não A gente basicamente Eliminou quase todo O muçulmano Os muçulmanos Daqui Dessa costa Da África Não tem mais Acabou Aqui é tudo Cóptico Cópta Cópta Eu não tô gostando Desse merdeiro Mas eu não vou Dispensar ele Porque, mano Meu cara tá com 59 anos E não tem esposa Então É meio arriscado Opa Luba Ó o meu youtuber Aqui Que bom te ver Não sei como é Que esse cara surgiu Não Acho que foi nessa guerra Aqui Anjos Tô Vem com Vou esperar Dar revolta Super pior Que tem um monte De revolta aqui Quase estourando E é tudo aqui Tô aqui Nessa região Tchau Tem uma revolta Rolando aqui E outra Caragui O que é aqui É porque aqui É um monte De etnia Diferente É um monte De cultura Diferente Nossa senhora Aí tem uma revolta Pra cada cultura Basicamente É isso que tá rolando Vou pegar A trigo administrativa Acho que não vou pegar Não tá Porque a minha tecnologia De informática Tá muito atrás Esse mercador Aqui é interessante Tá Então tô com Dois mercadores Sobrando Inclusive tinha um outro Que tava sobrando Que eu tava boiando Eu devia estar usando Há algum tempo Já A gente vai coletar Do comércio aqui Porque coletando daqui A gente vai pegar Toda essa área Que essa área Que depois Vai lá pra Europa Dominando a economia mundial Caralho Dominando a economia mundial Aqui também Aqui é a mesma coisa Aqui depois Vai pra Constantinopla Agora sim Moleque Olha que bonitinho Olha esse lucro Mano A gente tá dominando A economia mundial Nem acredito Puta merda Tamo dominando A economia Nossa Abriu pra caralho Os meus ganhos Foi pouco Não Foi muito Tanto Que eu tô basicamente Ganhando quase o mesmo Mentira Não Não Esquece Quase o mesmo Da França Mas melhorou bastante A proporção ali Ganhando quase 100 já Cara Essa foi uma boa decisão Enfim Eu vou encerrar a rede por aqui Galera Próximo episódio Então a gente vai atacar aqui Continuar atacando Esses países africanos Eu vou também Depois que terminar A colonização Não falta muito Falta pouquinho Começar já A colonizar Essa região aqui Pra gente vir Pra gente vir Pra lá de Mali Eu acho que boa parte Da nossa série Na verdade Vai passar aqui na África E eu tô vendo Mais vantagem Ficar por aqui Do que ir pro lado Da Índia Até porque também A Índia Tem uns caras Meio forte E mais pro futuro Acho que vai ter Treta com Ming Não sei Eu acho Vai ser melhor Ficar aqui Mas enfim Eu vou encerrar a rede por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar o seu like Adicionar o nosso favorito Não esquece de compartilhar Esse vídeo na página do Facebook Que está na descrição E é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima